Top Nerd da Parada, Ticão na área, trazendo agora a review de Game of Thrones, sem mais reemulações, vamos para o vídeo. Avisa importante, se você não assistiu o filme, não assiste esse vídeo, pois contém spoiler. Vamos falar agora do primeiro episódio da segunda temporada, estamos já na segunda temporada, quem diria, e esse episódio tem, na verdade a gente fica um tempão sem assistir, mas em linha cronológica ele continua bem em seguida do outro, vou tentar meio que mexer por núcleos, para não me perder muito na história, o anão, ele foi para o reino, virou o conselheiro do rei, ele se apresenta para isso, então ele já chega, eu adoro o anão, o anão para mim é o melhor personagem da série, ninguém tira isso de mim, e ele já chega lá todo daquele jeito sarcástico dele, ele chega já ironizando o sobrinho dele que é o rei, e ele é super simpático com os outros mais novos, com ele dá uma cutucada, dá uma cutucada no perdigueiro, e tenta dar um certo consolo à Sansa, mas infelizmente a gente não dá muito certo ali, o Joffrey é um cara muito escroto né, tanto que antes do, até a chegada do anão, ele tava judiando o Jon, o meu nobre que tava bêbado ali, querendo matar o cara né, a Sansa meio que sendo mais esperto do que ele consegue manipular ele, mas ele é um cara escroto né, o Joffrey, e é bem isso que acontece ali, o anão chega mostrando um pouco que ele veio pra reinar, chega na reunião do pequeno conselho, que é onde a Cersei tava sendo a conselheira do rei, mas o anão chega falando que ele é o novo, ela fica puta por ser substituída pelo anão, o anão meio que joga umas coisas na cara dela, mostrando que ela foi incompetente, que ela não conseguiu, que era pra ter mantido os três Starks na mão, e ela só tem um Stark, que ele até tira um saco da cara dela, como que ela se sente sendo o filho incompetente dos Lannisters, e ele já começa a mostrar as asinhas ali né, ela assume o quarto que era do Night Stark, com a sua puta lá, e vai tocando a vida dele ali, já a Cersei vendo que ela foi competente que não ganha nas graças, pede pro Littlefinger ir atrás da Sansa, o Littlefinger tenta mostrar que ele é ferrado, mas a Cersei mostra que é mais, mostrando o que é a definição de poder né, que é bem legal esse diálogo deles, e o Littlefinger se lasca nessa né, é muito da hora ver o Littlefinger se lascando né, e um pouquinho antes dela fazer isso, ela tem uma discussão com o Rei né, que eles estavam falando ali sobre o Reinado, e finalmente o Jofre teve uma saída inteligente né, quando ele tava falando sobre pessoas que querem tomar o seu poder, ele lembrou dos paracitados do Robert né, e perguntou um jeito bem rude pra mãe, se ele teve muitos bastardos né, quando ele cansou de ferrar o poder com ela, ele errosa bem esse termo, um vulgar né, um cara muito vulgar né, menino babaca, mereceu o tapa que tomou, tem que dar uma ameaçada que ele é o Rei, que ele não pode tomar um tapa na cara, mas por mim ele teria que tomar vários tapas na cara, porque é um boneca trouxa mesmo, mas, infelizmente não é isso que acontece muito na série, mas tudo bem, e até é isso, enquanto isso no Robert Stark começa a pensar em planos de aumentar o seu poder né, e deixa o Freejoy indo pra Ilhas de Ferro, pra ver se conquista ali os barcos deles né, pra aumentar sua frota de proteção, e a sua mãe vai conversar com se o nome do filho Baratio mais novo, pra ver se a gente consegue fazer aliança com ele, e acontece tudo isso, e é legal também o diálogo do Robert que mostra como ele é ligeiro, que ele sabe muito bem de estratégias com o Jaime Lannister, e mantendo ele bem de perto ao seu único refém esse valioso, pra tentar resgatar ele na cabeça dele as suas irmãs, e enquanto isso deixa eu ver quem mais, Joe Snow, Joe Snow realmente tá do outro lado do norte, que agora ele é tratado como um solista, e vai para ele ficar na aldeia do velho lá, que pega, que trata as suas filhas como esposas né, é uma coisa bem grotesca né, desse cara, esse cara é bem nojento né, e o Joe Snow chega até dar uma estranha arrosada pro cara, daí o Lorde o comando a gente mostra o lugar dele né, porque ele fica calado pra prender as ordens né, que ali não não era lugar dele fazer isso, e é legal o jeito que ele se impõe né, e mais uma lição pro Joe Snow ali, e o resto é mais e depois mostrar quem é o norte, falar um pouco do rei do Arenda Muralha, essa lenga lenga aí, do norte aí, que eles fazem muitas apresentações e enfim, enquanto isso, ah, o Berndon, o Berndon Stark também começa a seguir com o senhor Lorde do Norte né, faz algumas coisas ali pra continuar com o comando né e ele já começa a sonhar que ele vira um lobo, e começa a tentar entender esses seus sonhos né, e por enquanto ele tá nessa parte né e a nossa querida Dragoire, mesmo depois que sair das cinzas e ter uma final triunfante, ela ainda tá na merda porque tá passando fome, o povo dela, eles não tão no meio do deserto, e eles precisam achar um lugar louco pra não acabar com o que sobrou do povo dela e continua dessa forma até o momento então, por enquanto, nossos protagonistas, eu acho que eu não esqueci de ninguém não sei se que se falha minha, peço até desculpa, mas é uma série que acontece muita coisa com muitos personagens ao mesmo tempo né e se você não ficar atento a tudo, você acaba esquecendo de alguma informação mas é um episódio que tá aquecendo tudo né, nossos personagens que vão estar envolvidos né e um detalhe importante que eu já tava esquecendo, a apresentação do Stannis, da fiticeira dele, do seu conselheiro, apresenta ali, já dá um cheirinho do que vai ser eles durante o decorrer da história né e é isso que eu tenho pra dizer hoje da review do Game of Thrones, primeiro episódio da segunda temporada E aí, gostou do vídeo? Então desce o like no canal, comente aí embaixo o que você achou desse episódio se você tá louco pra dar uns tapas na cara do Joffrey eu tava e também quero saber se você tá compartilhando com o seu amigo né, de que é fãzaço de séries medievais, essa é uma excelente série não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, ver os vídeos que estão sendo indicados aí na tela eu tenho certeza que você vai adorar obrigado por assistir até o final, fique com Deus, fique com saúde e uuuuuh